Bom dia, boa tarde, boa noite, família Nossa, mano Parece que eu vou ler um fight ali agora com a tia Zip Não queria deixar a estação na moto, todas as ideias Não, eu quis pagar de polícia, tá ligado? Fica na posição, fica na posição Falei, ah, tá porra, meu irmão, sai embora Eu só vim buscar um brother meu aqui no aeroporto, todas as ideias Seus loucos da cabeça, e aí? Como é que vocês estão? Quebrado favela Nós cachorro, é nós cachorro Rapaziada Coé, rapaziada Coé, rapaziada Olha isso, que nostálgico, mano Só pra quem jogou pro nenhum, tá ligado, fi Olha essa fita, mano Nossa, louco, meu Deus do céu Essa hora desse nego Fosse inventar de assalto, tá, mano O cara ia sair na rua, deixa ele ter que ir embora, meu irmão Assalto, com o gobertor, tudo enrolado Fui da desgraça, louco Tô vendo que já vai dar 4 horas, tio Que porra é essa? Que tempo tá passando rápido, é isso, fi Você tá maluco, cara? Quatro horas, fi Tem que parece que só não passa quando a gente tá na escola, né? As aulas não passam, minha pau Agora quando tu tá no bem bom O tempo passa rapidão Vou agora fazer uns corre de uns produtos Pra gravar os vídeos novo E o corte do Google Chrome Vou fazer esse pá amanhã E vocês só vão vendo o vídeo novo no canal, hein, cachorro Rapaz, mano, hein Que isso, olha É que eu tô com o bucho, é Que isso, olha Aí a gente sozinho em casa e do nada acaba a energia Viado, eu tô sozinho, não tenho energia em lugar nenhum, mano Meu Deus do céu Vai matar o do coração, fi Depois que eu faço esse snap, eu olho pra frente Aí a porra da luz ali acende, mano Sozinho Ah, desgraça É isso que eu fiz o snap que voltou Acabou E voltou de novo, mano Que porra é essa? Pisca, pisca, ô, caralho Lembro quando eu acabava a energia na casa da minha mãe, mano Que eu só ouvia ela falando de longe Menino, tira os eletrônicos da tomada Senão quando voltar vai queimar Gente, e agora, louco? Ah, f... Ah, não Ei, doido de satanás Aparecer aqui, cara Nem ver Não quero ver nem aparecer Nem aparecer Eu já sou mais idiota Vou ali ver Fica assim no plugin da lâmpada Pra ver se a luz acende Meu Deus Eu sou muito bult Nossa senhora Fim, tá de tirar a ação essa energia, cara Se queimar meus bagulhos Eu vou cobrar o cego do caralho Seus filhos das putas Filhos das putas Aí, ó De tanto desligar do nada Daqui a pouco aparece tela azul aí Fim, nossa É pão Daqui a pouco tem burrinho Nada Ah, foda-se Olha que tragédia Meu Deus Mano Ah Ah Filha da puta Liga mais uma vez aí Pra tu ver se a bala não tá com fome Porque a bala vai comer É solta aqui Ah, parado E lembra da história do último vídeo, filho Do vlog Eu falei que tinha uns estalos lá na cozinha Que era um gato E pá Mano, eu ouvi um estalo agora de novo, filho Espero que seja um gato Pelo amor de Deus E aí, louco Sai daí, filho Falta o bicho falar Porra, tu me achou, hein No pico-esconde Olha a merda Você tava saindo Fazendo piada, cara Aí Fazer que eu não tô ziando Fazer que eu tô zoando, viado Deixei o botão live no Facebook Pronto pra clicar Se fosse um assalto Eu já ia fazer uma live, moleque Porque eu sei que é da gente Assistindo pra caralho Tamo junto, caixão Repedindo aqui Não, tá mais pra entender Rando, né Porque é a cara amassada Dessa porra, irmão Pra porra, meu irmão As ideias Se tiver alguém mesmo Invade na casa Ele deve tá rachando o bico Porque eu tô fazendo Stand-up com assalto, caralho As ideias Você tá me falando, mano Que eu não faço de snap Num dia inteiro, mano Eu fiz em Uma hora